O nome dele é Sido dos Teclados 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 É bom demais, é bom demais O nome dele é Sido dos Teclados O nome dele é Sido dos Teclados A música do Romildo E começou a maquejada e a galera acompanhada O nome dele é Sido dos Teclados 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 Ô mulher, tu é tão linda, é tão pura e educada Eu já sei que você é rainha da baquejada Só pensei você mulher, se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor ao meu viver, eu nasci para você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avistei, que fiquei apaixonado Só que tu já é casada, disso eu não sou culpado Muitas vezes já chorei, já perdi, me embriaguei Já dormi pelas calçadas Mas agora estou feliz, porque os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonada Nós somos dois namorados, que marcou o meu coração Você se casou com o outro, pra me matar de paixão Você pra mim dá castigo, palavra dos meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar, saiba que no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando, me apaixono e vou beber Vai um dia e vem a noite Vai aumentar o meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando, me beijando Aí começo a chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chama Me serve do seu lugar Não me deixe abandonado Eu também não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir, não tenho sono Preciso do seu carinho Não dá pra viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você não sou nada Chega de viver bebendo Sem você estou sofrendo Sem você não sou nada Chega de viver bebendo Sem você estou sofrendo Sem você não sou nada Abração pra galera da Bahia Galera do Sergipe Galera do São Paulo Galera do Ceará Eu vou, 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 eu vou E foi, 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 e foi Nas batejadas do Nordeste, tem porrada de mulher Tem bateiro apaixonado, tem tudo que um homem quer Tem bateiro bondigado, tem cabra que é ruim de boi Mas depois eu conto a história, tô de vida, como é que foi E foi, 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 e foi Sou banqueiro bondigado, sou cabra namorador Vou correr na banqueijada, derrumbar um meu roubo Só pra ganhar uns carinhos e os beijos do meu amor Eboi eboi Sou baqueiro apaixonado, sou pobre namorador Vou correr na paquejada, derrubar o meu roubo Só pra ganhar uns carinhos, menos beijos, meu amor É boi, 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 é boi Se tu, tu, teclados, teclados, passe em rumo, se dança Sou maqueiro, mas já, gosto de dançar pó, gosto de uma batejada, que não tem nada melhor Sou rio, sou um maqueiro das quebradas do serão, quando eu pego minhas esporas, muito calada Vou correr atrás do rio, no parque de batejada, quando o pôr sai do jiqui, sai correndo e dispara A galera toda brinda, derruba logo no chão, mas quando olho pra frente, só se reúne o rio Ei, tá que vaqueiro ruim, esse aí é ruim demais, parece um carro raboão, vai correndo e vai pra trás Vaqueiro ruim, desse jeito, no sertão não existe não, quando o raqueiro é bom Eita que vaqueiro, esse aí é ruim demais, parece um carro raboão, vai correndo e vai pra trás Vaqueiro ruim, desse jeito, no sertão não existe não, quando o raqueiro é bom Ei meu filho, marqueiro ruim, sai pra frente, eu tô chegando Abração meu patrão, Breno Cede, seu patrão Cede, seu patrão Cede, seu patrão Cede, seu patrão Cede Alô Márcio Cede E aí